Minha Mãe Quem tem uma mãe tem tudo, quem não tem mãe não tem nada É o ditado mais lindo desta terra abençoada Oh minha mãe, doce mãe, nome tão belo e profundo Só com três letras eu tenho o maior amor do mundo Oh minha mãe, doce mãe, nome tão belo e profundo Só com três letras eu tenho o maior amor do mundo Vou oferecer-te uma flor, minha mãe E a família em teu redor, minha mãe Quem tem uma mãe tem tudo, quem não tem mãe não tem nada É o ditado mais lindo desta terra abençoada Oh minha mãe, doce mãe, nome tão belo e profundo Só com três letras eu tenho o maior amor do mundo Oh minha mãe, doce mãe, nome tão belo e profundo Só com três letras eu tenho o maior amor do mundo Oh minha mãe, doce mãe, nome tão belo e profundo Só com três letras eu tenho o maior amor do mundo Oh minha mãe, doce mãe, nome tão belo e profundo Só com três letras eu tenho o maior amor do mundo Oh minha mãe, doce mãe, nome tão belo e profundo Oh minha mãe, doce mãe, nome tão belo e profundo